Estamos de volta, Júnior Mostra e Outubra e Júnior? Otônio Júnior, Júnior Santana, certo? O meu também é Santana, não vive. Agradecer esse cara aqui, que aprendi muito com ele, certo? Esse período aí de política, certo? E hoje, nós estamos aqui na IPEPONOSTO 2 de 10 de 2024 com a presença do prefeito Edmilson Cupertino, PP11, com o vice Zé do Onos. Júnior já está aqui organizado, né Júnior? O prefeito já está chegando já. Para a gente, nesse banco aqui, vai ter muita pergunta, Júnior? Vai ter muita pergunta, esclarecimento, né? Porque tem muitas pessoas que ficam na dúvida, ele vai dizer porque não foi para o debate, vai dizer o que está acontecendo. Tudo isso é responsável para esclarecer os eleitos. E a entrevista está muito boa, viu? Vai ter vários esclarecimentos com esse cara aqui, certo? Eu só vou dar abertura, que o cara quer entender de política, eu estou aprendendo com ele. Vamos deixar de conversa, deixe o like, inscreva-se, comente, assista o vídeo até o fim. Vem comigo que é sucesso. Entrevista com o prefeito de Morena, Edmilson Cupertino. Mostra, estamos aqui com o nosso prefeito, PP11, e com Júnior também. E Júnior vai fazer a pergunta para o nosso prefeito. Nós estamos faltando aí três dias para as eleições. Estamos aqui na IPEPONOSTO, hoje, 2 de 10 de 2024. Júnior, fica à vontade. Boa tarde. Boa tarde, Júnior, mostro a todos os ouvintes, agradecer ao prefeito que se pode utilizar esse tempo, eu sei que está com ele é muito grande, mas as pessoas sempre perguntam para o prefeito e sempre tem dúvidas, os eleitores, o pessoal do canal, e a gente vai tirar essas dúvidas agora. Uma das perguntas que as pessoas me param muito é por que o senhor não foi para o debate, qual foi o motivo de me ter ido para o debate. Júnior, veja, Morena me conhece, sabe o gestão que tem. Eu nunca fugi de debate nenhum, porque eu fui para o debate em 2016, fui para o debate em 2020, fui para o italiano. Em 2016 não ganhei a eleição, em 2020 ganhei a eleição. E agora, Júnior? Eu não vi, porque o nosso adversário, eu não vejo ele mostrar, Morena, uma proposta de governo. Ela é uma proposta de falar mal de mim, da minha família, então eu não vou discutir. A gestão de família, a gente não tem que ficar, não é da rua. Eu não vi, porque se ele tivesse uma proposta de uma discussão, eu digo sempre. Se fosse um debate com o professor Edivar, com o Jorge Soares, com o Valparo Filho, com o político, que tem projeto para Moreno, é diferente, mas até agora eu não vejo um projeto para Moreno. O que eu vejo de dois adversários é falar mal de mim, da minha família, do nosso grupo. Ele pode ter uma brincadeira, uma brincadeira que o povo vai ainda para a escola. A gente também diz, ó, assim ele, contra a minha pessoa, a população, ela é espontânea, ele pode escolher a maneira de se manifestar. Tem um grupo aí, que tem uma pessoa que anda com aquela fantasia e está dizendo que é a Morco que está me acompanhando. Isso não existe, né? Essas pessoas não têm discurso para ir, né? As cores da minha cidade, a gente está vendo aí que, né, cada um tem sua cor, a minha cor só porque é vermelha. Aí eu fico criticando, querendo jogar essa cor. Pô, gente, a cor vermelha é a cor do coração, é a cor do sangue que a gente hoje está em pé aqui. Essas pessoas que falam de cor é de mim. É o prefeito de todas as cores. Eu não tenho, eu não vou para o debate. Você viu o debate? E, principalmente, quem estava organizando o debate, né? Você sabe, também eu não tenho nada contra a instituição que fez esse debate. Não tenho nada, Deus sabe que eu não tenho nada contra. Agora vejo, quando a gente bota cinco minutos, cinco minutos dava de intervalo e ia entrevistar os pré-candidatos do nosso aniversário. Ela está falando mal da minha pessoa, dizendo que eu estou roubando. Então, eu não tenho sentimento de a gente participar de um debate desse. E eu tenho certeza, João, que 90% da população do Moreno. Ela aceitou a minha decisão. Eu não tenho nada disso. Agora, Timilson, vem o ano 2025, vem uma perspectiva boa. Moreno, a gente vê que Moreno já é diferente, já tem coisas diferentes. Eu tenho muitas empresas, Moreno passou muito tempo nesse tal, de as pessoas terem que sair daqui do Moreno para a gente trabalhar. Caso o senhor seja eleito, seja reeleito, prefeito a partir de 2005, tem coisas boas para vir para o Moreno, tem coisas que a população pode esperar. João, com certeza, João. Esse ano ainda tem quando eu vou para Moreno. Daqui para o dia 31, porque o nosso aniversário está achando que o primeiro mandato termine agora, dia 6. Não termina. Eu tenho até o dia 31, o primeiro mandato, e eu não tenho dúvida que o Moreno já é decidido. A gente vai continuar na prefeitura, trabalho. Moreno sabe que o Moreno tem um município. Foi mais de 3 milhões de vida. Só na saúde foi 1,5 milhões. E a gente tem aí um aniversário que está aí disputando pelo PSB. E o PSB foi um partido que eu ganhei na eleição no passado. E essas pessoas que estão dizendo que o PSB hoje é bom, no passado diziam que era péssimo, que só tinha ladrão, só tinha corrupto. Então veja, então essas pessoas pediram para eu sair do PSB, eu saí do PSB, vim com o PP e quem não gosta hoje é eu. Aí, eu vejo que é só perseguição. Não tem, essas pessoas não têm uma proposta de governo. É só falar mal de mim, da minha família. Então, não existe, tem que respeitar. Eu sou muito prefeito do Brasil, que começou com a equipe, continuou com a mesma equipe. Eu não dei, faz o levantamento, tem que estar em um grupo, como você vê. É um prefeito que tem os pés no chão, um prefeito que não quer ser engraçado, não cair na casa do povo. Aí fica dizendo aí, gente, porque é todo mundo, eles estão dizendo aí, estão bolando assim, todo local, que criança não vota. Eu tenho o cuidado, que criança não vota, mas eu digo que o pai e a mãe votam. E a criança, Júnior, é mais verdadeiro que tudo na vida. Você não gostar de você, Júnior, não tem quem faça gostar. Mas quando ele gosta, acabou. É o que eu sinto na rua, onde eu chego, não é só na área urbana não. É na área urbana, na área rural. É por isso que a gente está. Eu não vou jamais participar de alguma coisa que eu sei que está lá. O Júnior, imagina o que eles iam fazer aqui. Tu viste que eu assisti o debate em São Paulo? Achei. O que aconteceu lá? O candidato fez uma questão lá. Que chance de ganhar a eleição lá? Imagina eu aqui. Ele ia jogar o viola na minha cabeça para me matar o óleo, por exemplo. Então, eu não vou fazer isso. E você vê, quando fala o vídeo, aquele vídeo de óleo, como tem ele dizendo que a crua azul representa o céu, o mar, a fraternidade e o vermelho, o adeus, a rapaz. O vermelho é o quê, Júnior? O vermelho é aquele que é sangue. A gente sobrevive o porquê para dizer que, realmente, Deus, sobrevive a Deus. Aí, mal, que é aquele jogador na cabeça da população. E o vermelho é grupo de terroristas, é grupo daquilo. Não. Moreno, Júnior, você conhece, você está muito dentro da cultura. Moreno não vota por Cristo. Moreno vota pela pessoa. É do jeito que o Moreno está decidido continuar com o adeus, porque é pela pessoa, não é pela pessoa, não. E adeus tem que não... É o sol que é feito em todas as coisas. Tem dia de cor de azul, tem dia de cor de amarelo, tem dia de cor de bebeiro. Eu amo de branco, eu amo de preto, eu amo de rosto, eu amo de rosa, eu amo de fora das coisas. Então, não adianta você querer entrar no lugar, na cabeça do eleitor, já está consciente do que quer. Eu não tenho... O que é que eu estou dizendo aí? Não é que a eleição venha no dia. Estou dizendo aí que vão azular Moreno. Que venha. Agora, prefeito, a gente acompanha a trajetória e sempre a gente vê deputados. Hoje mesmo eu vi, sou começando com o João Paulo, tem o deputado Cleiton Póles, tem o deputado Acaíso Rubir. Eu sempre recebo deputados estaduais na prefeitura, deputados federais vêm aqui na cidade. O senhor sente falta da presença do deputado que foi o deputado mais votado da cidade e é daqui de Moreno. Por não ter esse diálogo, nunca ter procurado o senhor, nunca ter feito alguma coisa com o Moreno. O senhor diz a respeito? O senhor, olha, o meu mandato, ele está aberto para qualquer deputado. Se é para ajudar Moreno, a gente não pode fazer nada. Eu recebo até deputado. Eu não recebi o deputado Gonçalves de Mínio de Enó, porque ele nunca me procurou para conversar. Então as pessoas que vêm, todo lado, inclusive, João Paulo agora veio me garantir já agora, esse ano ainda ele vai conseguir uma emenda para cultura. Foi uma visita lá no Casaranga, ele já vai já colocar o orçamento do Estado para uma emenda para ajudar. A mesma coisa, eu não estou não, a campanha eu termino agora em dia C, dia C, o deputado dizia em meu gabinete para dizer que está conseguindo uma emenda para Moreno, eu estou lá de braço aberto e vou dizer a Moreno, que foi ele que conseguiu. O Gabino, a Grail Solvito, já conseguiu 1.800 nesses três anos, que foi essa longa que eu meti na avenida. Hoje, você depois, me mostra junto com você, vai fazer a visita nas ruas. Três ruas, a gente começou hoje, e o mundo deverá ir subir. Já vi o Éder aqui, que vai começar, vai começar hoje, a rua de Bonanza começando hoje, a outra lá da Conceição e Nossa Senhora, de fato, começa amanhã, quer dizer, o que eu estou prometendo à população está lá. Daqui a pouco, Júlio, no seu canal, eu estou fazendo uma visita na porta do Tom Boatá, que a gente vai dizer que vai fazer ela, Júlio. Eu vou dizer que se é moreno, porque a gente já está com recurso garantido, através do lado da fonte. Então, gente, se o time está ganhando, a gente não pode mudar. E tem como mudar. E pessoas, o meu, diz a você muitas vezes, a você mesmo, como você ia conversar com o livro da Prefeitura, disse a você, eu não tenho interesse em mim para a eleição. Eu não tinha interesse. O meu interesse era formar um grupo e vacatividade. Mas quando eu vi o seu invasco aí, que eu estou querendo chegar a prefeitura, eu acho que eu tenho vindo uma vida, de estar ligado, colado com a cidade de Moreno. E eu fiz o quê? Eu comecei com o grupo, senão eu vou colocar meu nome mais uma vez. Eu não vou deixar o que eu fiz e deixar cair a mão, porque é moreno hoje, todo mundo está vendo, não é equilíbrio não. Tem aí três palanques, o desenvolvimento de Edmilson, tem um atraso que se juntou, todo mundo do atraso, que é a comunidade pelo PSD, que foi secretária de saúde. Faço uma pesquisa, você dá saúde, quem é que gosta da secretaria de saúde? Ninguém, viu? Vai no Guiralchua, faz uma pesquisa lá. Ninguém gosta. Porque eu não vou lá com uma boa secretária, foi péssima secretária. Uma secretária que deixa vencer a álcool gelo, não pode dar questão da pandemia. Mas é triste, máscara que está escondida lá dentro da secretaria, que não distribuiu. Guiralchua, com os médicos, com as enfermeiras, usando máscara de pano. É isso que a gente tem que ver, morrendo, tem que acordar. Ninguém sabe que, como eu vejo no princípio, como está hoje. A zona tudo paralisada, morrendo feio de curado. Hoje é outro. Você fica naquela prefeitura, Júlio. Como era no passado, a prefeitura era pintada de quatro, quatro anos. E todo mundo eu mando ajeitar. Faz gosto, tu não passa na avenida e vê. O ímpar daquele jeito. Deu os prédios, de uma bonita. Mas como é que a gente tem que ver isso? O que é a gente tem que ver? A gente conseguiu reaclar a gente, a coisa deu certo. Todo mundo sabe, foi uma luta nossa. O capitano vai, fala um vídeo de ódio, dizendo que o pai da obra era ele. E eu já não tenho um recado, tudo tem para o homem, não. A mãe da obra é a governadora. Ele pode ser o pai. Eu sou o padrasto. O padrasto não é só ser o padrasto. Eu, por quê? Porque quem cria uma padrasta? O que o padrasto? Porque eu sou prefeito, eu vou cuidar da minha cidade, para o padrasto. O padrasto pode ser o pai da obra. Eu sou o padrasto, porque a gente tem um recado. O interessante que eu já fiz. Agora, o capitano. É isso que eu quero fazer. Então, para mim, a participação do direito, o voto é o único. O voto é o único, a gente sabe disso, mas a gente precisa, eu não estou pedindo a morrer, que a gente seja reenvocado. E 80%, 90% por voto. Por quê? Porque você pega um crédito. Você tem uma visibilidade para o governo do Estado, para o governo federal, diferente. Porque eles vão olhar o abcínio de estampa, o modelo do governo do Edmilson, está dando certo. porque você foi eleito de 90% de voto. Então, essas pessoas, quando eu mandava o projeto, como eu já tenho projeto lá, as coisas vão até o que vai acontecer no nosso município. Agora, para encerrar, Edmilson, o seu tempo é corrido, 2025, caso seja eleito, o que a população do Moreno pode esperar de um município de 30? Tudo de bom, Edmilson. E eu digo a vocês, por favor, porque eu não se vou estar organizado. Tu lembra da pandemia? Dois anos de pandemia? Tu lembra do ano passado, que foi um ano de crise? Não foi só morrer toda a prefeitura. Inclusive, teve aquela caminhada. Isso foi feito para as vasilhas, para tudo, para a gente tentar resolver. Então, está resolvendo agora. As coisas agora estão melhorando. O repasse do governo federal está melhorando lá. Então, tudo isso, a gente está vendo que vai dar certo. Porque está lá. Eu atrasei a população, e teve muito, muito, sempre aí que atrasou. E eu sempre apaguei aquilo tu mesmo. Sempre apaguei, nunca atrasei. E sempre valorizando os profissionais, que hoje também eu quero ouvir, que você convidar a população de Moreno. Hoje, a partir das 20 horas, eu estou no programa de Jorginho. E tem muita informação que eu vou passar para a população. A gente vai fazer esse trabalho e mostrar. Deve estar lá eu, o procurador e a secretária de Educação. A gente vai mostrar uma coisa. Cada um vai estar lá na sua casa, porque hoje ele só fala de IPTU, que é a educação, que é a educação, que é a saúde e barulhão. E na quinta-feira, a gente vai ter o representante da Secretaria de Administração, obra e uma representante da Secretaria de Saúde. A secretária, ela fez uma coisa, o dia não pode vir, mas o executivo vem levar a sua mensagem também, o que foi feito na saúde e o planejamento para o convivir em si. Prefeito, dê licença, uma pergunta. Eu agradeço por aquela ponte, aquela ponte, ela faz mais de 45 anos, eu tenho 45 anos em Moreno, e eu vi que só passava um carro e hoje passa duas carretas. E só quantas praças que vão ser renovadas, em bonança? A praça, Jorginho, você vê, a gente colocou uma placa lá na praça da Cidade de Deus, a gente foi vereador de mandato, as pessoas, a nossa letra, a gente vai lá, um milhão e quatrocentos, gente, não existe, não é? Eu sou louco dizer que eu vou gastar um milhão e quatrocentos com a praça daquela, ele não lê o que ele está dizendo na praça, é de ver essas praças, e para lá um prazo de doze meses que pode renovar mais doze, porque isso que eu fiz, não é porque eu compro esse milhão e praça não, isso é um planejamento, está bem claro lá, é porque a gente, quando o recurso o que a gente vai fazer? Aí a gente terminou a praça toda, só a gente colocou a minha direção, lá na praça da Cidade de Deus, aí está indo para a praça lá no alto das estrelas, é onze praças que vão ser reformadas, e aquela boa, é o resisto do nosso mandato, é coisa boa, olha, assim, a gente tem que marcar um dia, e não está na sua agenda aí, três dias seguidos, e a gente dormir, para eu responder a vocês porque eu fico na minha cidade, é muita coisa, gente, é muita coisa, a gente está até parando no fogo aí, dizendo que a gente já perdeu a nossa cidade, nosso plano de governo está sendo destruído, aí, o que a gente vai fazer a partir de 2025, então, e a gente veio com coisa boa, a primeira merenda, ônibus de estalho, é, o peixe, vocês sabem que todo ano a gente dá, dá o peixe às pessoas, dá problema, é, melhoramento na guarda municipal, é muita coisa que a gente fez, que eles são tudo bravo, tenho certeza certeza, que a Língua está tendo hoje, ele tem 90% dos servidores, do voto dos servidores municipais, eu não tenho dúvida disso, eu não vou dizer 100%, mas eu tenho certeza que eu tenho 90%. Júnior, mais uma vez, eu quero lhe agradecer, a gente esse ano fez várias entrevistas, com vários candidatos, e, mais uma vez, eu lhe agradeço, quero que também agradeçam o prefeito aqui, vocês dois aí fazem as considerações finais, e não esqueça, seguidores, dia 6 de outubro, 11, viu, PP, para o prefeito de Morena, de Mílcio Cupertino, com o vice Zé do ônibus. Valeu, Júnior, mostra, e lembrando a todo mundo, que hoje, são 50 mil, quase 50 mil eleitores, que estão aptos a votar no município da cidade, e, primeiro, votos para vereador, depois para prefeito, primeiro para vereador, você vai lá, você vota, e depois para prefeito. E, meus, mais uma vez, obrigado, agradeço a sua presença aqui no canal, a gente mostra, e, dia 6 de outubro, a gente espera que esteja tudo tranquilo, seja tudo tranquilo, na paz de Deus, as eleições, e os pais da prefeitura, aliás, da cidade de Mônica. eu só tenho agradecido, aos dois Júnior, Júnior do Jornal, e Júnior do Júnior Mostra, pelas entrevistas, eu agradeço, foi horrível, até, faz 15 dias, que a gente não gostaria de fazer, essa entrevista, mas hoje, eu queria pedir, deixar um pouquinho na agenda, eu queria fazer a entrevista, eu só quero agradecer, a população de Moreno, pelas caminhadas que a gente fez, pelo recebimento, nas suas casas, hoje, eu quero convidar você, que a gente vai fazer, ali, Fernando Vieira, e subir para Bela Vista, vamos fazer uma caminhada, e, na quinta-feira, que é o último dia, da gente fazer, caminhada, levar o discurso, a gente vai fazer, vários comícios relâmpagos, aí, pelos bairros, onde a gente não deu para chegar, para a gente explicar, para a população, por que, a gente não deu para chegar, e atingir todos os bairros, é só agradecer a vocês, e não se esqueça, que dia 6, tem que dar 11 na cabeça, um abraço, e um cheiro do coração. Gente linda, eu quero aqui agradecer, também, a todos os patrocinadores, o Rio está chegando, o fim de ano, falta 3 meses, mas os nossos patrocinadores, tem ficado comigo, desde o início, agradecer a Disso Moto, o cara vende moto, capacete e acessório, na rua Arthur Mendonça, aqui na cidade de Moreno, aceita a Pix, cartão de crédito, e muito mais, vai lá, certo, que você vai ver os preços do cara, o cara é diferenciado, Disso Moto, na rua Arthur Mendonça, Moreno Pé, depósito de bebida de Bil Correia, no bairro da Conceição, ali de frente do terminal dos ônibus, talvez está nesse canal, sendo patrocinador, valeu, depósito de bebida de Bil Correia, vai lá conferir os preços, as entregas, é gratuita, aceita a Pix, cartão de crédito, Valéria da Crínica, Valéria, está se aproximando do dia 6, mas tu és uma guerreira, e se for permissão de Deus, você vai estar nessa Câmara dos Vereadores, precisamos de uma guerreira, uma mulher, Valéria é uma guerreira, candidata a vereadora, pela cidade de Moreno Pé, chegando na sua Crínica, atendimento, 10% de desconto pelo canal, Valéria da Crínica, valeu, nosso amigo guerreiro, Duy do Parque, o cara diferenciado, candidato a vereador, e o amigo vem aí, valeu Duy, estamos juntos, dê essa força a esse guerreiro, outro guerreiro, é nosso amigo, Tuca do ônibus, vereador atuando, tanto nas alas urbanas, como na zona rural, é candidato a vereador, vai para o segundo mandato, dê essa força a esse guerreiro, valeu, já se é o Pontes, estamos juntos, já se é o Pontes de Recife, é um guerreiro, está comigo nesse canal, desde o início também, valeu, Dinho de São Paulo, Dinho de Jaciel, e Dizu Moto, está desde o início, nesse canal, valeu, vocês têm, são guerreiros demais, valeu, nossa guerreira, engenheira Rosemary, lá de Gravatar, que é diferenciada, olha Rosemary, estamos aqui na Ipeponó, o vice, vem fazer uma visita aqui, que já viesse, essa parte de cima aqui, com ar-condicionado, ambiente, queimatrizado, engenheira Rosemary, valeu, também Simone de Curitiba, obrigado Simone, obrigado Rosiane, evangélica lá de Recife, o André, valeu Vitória, valeu César, obrigado a todos os seguidores, você que é patrocinador do nosso canal, valeu nosso prefeito, Admilson Cupertino, dia 6 de outubro, não esqueça, aqui em Moreno, para prefeito de Moreno, Admilson Cupertino, 11, vice, Zé, do, Onivós, seja patrocinador, 91514455, deixe o like, inscreva-se, comente, compartilhe, para ajudar o nosso trabalho, que está sempre aqui, divulgando a nossa cidade, Moreno, não só aqui, viu, essa semana ainda tem vídeo em Gravatá, certo, vídeo em outras cidades vizinhas, e domingo, nós estamos aqui fazendo a cobertura, das eleições municipais, aqui da cidade, sou 166 candidatos a vereador, 13 vagas, e o prefeito, 11, Admilson Cupertino, com vice, Zé, do Onivós, o diferenciado, de Moreno para o Mundo, vem comigo que é sucesso, valeu, obrigado a todos os seguidores, diferenciado.